Como saber se eu tenho tireoide? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou a Renata e espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Assiste o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação importante e no final do vídeo também leia alguns comentários que vocês deixam nos vídeos anteriores, tá bom? Olha, é bastante comum a gente sempre ouvir que algumas pessoas questionarem em relação se tem ou não tireoide. Gente, é preciso entender que todos nós temos tireoide. A tireoide é um órgão que faz parte do nosso corpo, assim como o nosso coração, que é leve, enfim. A tireoide é uma glândula que tem o formato de uma borboleta. Ela está localizada na parte inferior do nosso pescoço. Ela possui dois lóbulos ligados pelo ístimo, que é a frente da traqueia e logo abaixo da laringe, também conhecida como porno de Adão, né? Chama de porno de Adão. Mas como saber se você tem tireoide, né? Portanto, essa pergunta, né, em relação a como saber se eu tenho tireoide, ela não está correta. Afinal, como eu já falei, todos nós temos a tireoide. Mas, enfim, vamos saber um pouco mais, né? Em relação a se a pessoa tem algum problema na tireoide, é um questionamento que muita gente faz, né? Então, vamos falar sobre essa glândula. A glândula da tireoide, ela é responsável pela produção de hormônios, ou seja, que controla o nosso metabolismo, né? O corpo, ele queima como caloria, né? Então, esses órgãos também são para o nosso organismo, porque além de ajudar a regular o nosso metabolismo, ele regula também a frequência cardíaca, os níveis do açúcar no sangue, uma pressão arterial e uma temperatura. Eles também são desenvolvidos no desenvolvimento das crianças. As glândulas, chamam de glândulas pituitárias, produzem aí um hormônio chamado de hormônio estimulador da tireoide, com a sigla TSH, que estimula a produção dos nossos hormônios pela glândula da tireoide. Agora, que a pergunta como se responde, né? Vamos falar sobre os nervos. Olha, os dois tireoides mais importantes, a glândula tireoide, são a tiroxina, que é a T4, e a triotode, triotode, que é a T3. Ela é responsável também pela produção de cacetonina, que atua no metabolismo do cálcio. A tiroxina, que é a T4, é o hormônio primário produzido pela glândula. A sua função é a regulação do nosso metabolismo, principalmente dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Além disso, ela potencializa, sim, a ação de outros exemplos, como o catecolaminas e os hormônios do crescimento. No caso da tridotironina, que é a T3, ela é produzida primeiramente nos nossos tecidos periféricos, que é o fígado e o músculo. A partir da tiroxina T4, que é o hormônio mais ativo, então corresponde a 30% dos nossos tecidos pela tireoide e que reagem rapidamente à nossa função hormonal. Bom, há cálculo que a função é controlar a quantidade de cálcio que circula na corrente sanguínea, como, por exemplo, impedir a reabsorvição do cálcio dos ósseos, diminuir a absorvição de cálcio pelos nossos intestinos e a excreção pelo enxado. Quando algo ocorre na glândula da tireoide ou ocorrer um mau funcionamento dela, isso pode resultar em quê? Em condições que causam o excesso de subfunção da nossa glândula da tireoide, o hipotireoidismo. Ele ocorre com uma glândula da tireoide quando ele está produzindo uma quantidade de sangue. Isso acelera muitas funções do nosso corpo, como o metabolismo e a frequência cardíaca. A causa mais comum de hipotireoidismo é a doença de Craves. A doença de Craves é um problema com o sistema imunológico, que é uma doença de origem autoimune, que faz com que a nossa glândula, ela estimula e produz mais células que a hipertimica, que o necessário. É hereditária e é mais comum nas mulheres do que nos homens. O hipotireoidismo, ele aumenta o risco de osteoporose. Alguns sintomas comuns que ocorrem devido ao excesso hormonal, que é a intolerância ao calor, o suor excessivo, nervosismo, movimentos intestinais aumentados, frequência cardíaca acelerada e palpitações, perda de peso, falta de concentração, fadiga, fraqueza, distúrbio do sono, mudanças, que pode nos incluir aí, a abulamento dos olhos, que é o vermelhidão, né? Entre as causas mais comuns de hipotireoidismo está aí o quê? Como eu falei, a doença de Craves, a adenoma funcional, o bóssum multinocular tóxico, ingestão de qualidade da tireoide, a secreção anormal da TSH e tireoide, que é a inflamação da glândula da tireoide e também a ingestão excessiva de iodo. Vamos falar então em relação ao tratamento do hipotireoidismo. Normalmente é recomendado o uso de iodo radioativo, que vai destruir aquela glândula da tireoide. A tireoide também pode ser cirurgicamente. A maioria das pessoas vai começar a tomar os hormônios da tireoide em forma de terapia. O uso de antitireoidiano pode também reduzir a quantidade de tratamento da tireoide, que também é bastante comum para o hipotireoidismo. A tireoide não produz quando ocorre. Uma das causas é a tireoide de Hashimoto, que é o próprio nosso sistema de defesa da tireoide para as células das doenças autoimune. Então, da doença autoimune, da tireoide, o que é o sistema de tireoide não adequado. Também pode ser causado por problemas com glândulas pituitárias, responsáveis pela produção da tireoide do hormônio estimulador. Entre outros sintomas mais comuns no hipotireoidismo, tem aí o cansaço, o ganho de peso, a roquidão, queda de cabelo, aumento da sensibilidade às temperaturas frias, dores nas articulações, prisão de ventre, problemas de memória, nebulosidade mental, diminuição da frequência cardíaca e depressão, menstruação excessiva e prolongada, retenção de líquido sem rosto, dormência, formigamento nas mãos. É importante sempre, sempre, você estarem aí verificando com o seu médico, para que ele possa aí estar tratando de uma forma saudável, para que você aí lembre-se que todos nós temos sim tireoide, tá bom? Outra coisa muito importante que muitas pessoas também perguntam em relação à tireoide é o exame. Bom, para poder você ter uma noção em relação a esse exame, né? Que é um teste, é importante fazer um teste, né? Para você saber se realmente você tem algum problema na tireoide. Em casa mesmo, diante de um espelho, você pode fazer um teste. Incline a cabeça para trás, tome um gole de água e ao engolir, você examine seu pescoço abaixo do polo de Adão e acima da clavícula. Observe se você detecta alguma protuberância ou algum caroço. Caso positivo, pergunte ao seu médico de confiança ou ao endocrinologista, né? Que é o médico especialista nessa área, a possibilidade de você fazer um teste. Se o seu médico suspeitar de problemas da tireoide, o exame de sangue pode ajudar a solução. adicionar o problema. Esse teste mede o nível do hormônio estimulador da tireoide. Se ele estiver alto, significa que a função dela está muito baixa, né? Então, é hipotireoidismo. Se ele estiver baixo, normalmente significa que a tireoide está hiperativa. Então, é o hipotireoidismo. Tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Eu sou a Renata. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Já deixa aquele like que ajuda bastante, gente. O like ajuda muito aí com o meu trabalho, o seu comentário. E se você está vendo a primeira vez esse vídeo, está gostando do tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas, porque tem vídeo todos os dias aqui. Sem contar também as nossas redes sociais, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Quer participar aí do nosso grupo de apoio? É só você clicar aqui embaixo no link de convite e você tem acesso. Tá bom? O nosso grupo de apoio no WhatsApp. Tá bom? Vamos ler mais comentários? Será que tem mais comentários? Vamos lá, então. No vídeo, o que é doença renal crônica? Um beijo pra Terezinha Zaya, que ela falou Gostaria que você comentasse sobre Artrite Rematóide e também sobre eficiência renal crônica. Eu acho que é essa daí, doença renal crônica, não é? Pois tenho essas duas enfermidades, estou com muitas dores nas pernas, punhos. Obrigadas, beijo. Olha, Terezinha, beijo pra você. Aqui no canal já tem vídeo falando sobre Artrite Rematóide. Tem a live que eu fiz também. Então, é só dar uma fuçadinha nos vídeos aqui, porque são vídeos recentes. Tá bom, Terezinha? E você tá falando sobre deficiência renal? Eu vou tá dando uma olhada também pra tá fazendo um vídeo pra você. Tá bom? Um beijo. Obrigada, fica com Deus. Tá bom? Vamos ver mais uma aqui. No vídeo, esclerose subcondral. Um beijo pra Luciana Borba. Que ela falou, fui diagnosticada. O médico pensava que seria devido a uma queda. Mas eu nunca... Nunca vai pra machucar a sacra. Acho que é isso. Então, ele fez exame específico e receitou colágeno e cálcio. Ele absorveu os meus olhos e unhas que sempre ficam quebradas com rachaduras. Disse que os olhos ficam vermelhos e as unhas deformadas. Um beijo pra você, Lu. A Luciana Borba. Um beijo pra você. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Vai dar tudo certo. Tá bom? Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada a cada um dos meus inscritos. Que Deus abençoe grandemente. Que a gente se vê no próximo Artrite Rematóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau.